Se eu fosse o técnico da seleção, eu convocaria esse cara aí, pô. DJ TH do primeiro, camisa 10 da putaria. Do primeiro. Do primeiro. O TH do primeiro. Dentro da minha nave, no acesso do... Toma, toma, sucessagem. Toma de frente, toma de quatro. Toma de frente, toma de quatro. Carro, bicho, carro, bicho. Dentro da minha nave, no acesso do... Carro, bicho, carro, bicho. Toma, toma, sucessagem. Carro, bicho, carro, bicho. Toma de frente, toma de quatro. Carro, bicho, carro, bicho. Toma de frente, toma de quatro. Dentro da minha nave, no acesso do... Toma, toma, sucessagem. Toma de frente, toma de quatro. Toma de frente, toma de quatro. Carro, bicho, carro, bicho. Com os bico na janela. Elenco fabuloso. Seleção da favela. Semi-automática no porte do piloto. Sem cuchera ela vem. Senta pro bom de tudo. Senta pra um, senta pra outro. Vai ficar de quatro e sarrar no 38. Senta pra um, vai. Senta pra outro. Tu vai sarrar o bucetão no 38. Dentro da minha nave, no acesso do... Toma, toma, sucessagem. Toma de frente, toma de quatro. Toma de frente, toma de quatro. Carro, bicho, carro, bicho. Dentro da minha nave, no acesso do... Carro, bicho, carro, bicho. Toma, toma, sucessagem. Carro, bicho, carro, bicho. Toma de frente, toma de frente. Carro, bicho, carro, bicho. Toma de quatro. Toma de quatro. Dentro da minha nave, no acesso do... Toma, toma, sucessagem. Toma de frente, toma de quatro. Toma de frente, toma de quatro. Carro, bicho, carro, bicho. Com os bico na janela Elenco fabuloso Seleção da favela Semi-automática no porte do piloto Sem cutiarrar ela vem Senta pro bom de tudo Senta pra um Senta pra outro Vai ficar de quatro e sarrar no 38 Senta pra um, vai Senta pra outro Tu vai sarrar o bucetão no 38